Quem será o vencedor? Espriga Tito, Free Kekko ou Quaxley? Coloca nos comentários qual é o seu preferido desses 3 novos iniciais dessa nova geração de Budeia Eu quero saber qual inicial você escolheu pra você Vou dar um coraçãozinho em todos os iniciais aí Vamos ver a sua escolha Coloca o teu nome também pra eu conhecer você, tá bom? Tipo assim, fala assim, ó Eu sou o Carlos e eu gostei do Quaxley Eu sou a Júlia e eu gostei do Fui Koko Tá só pra eu saber quem é você, te dou um coraçãozinho Fechou? Esses produtos são da loja Meruru, lojas Meruru, São Paulo e Curitiba Tá tudo no comentário fixado Também tem um QR Code na tela pra você conseguir esses produtos E detalhe que vem com um pin aqui, né? Que a gente vai ver aqui, que seria um brochezinho, tá? A gente vai abrir aqui pra vocês verem Beleza, vamos começando com o Pato de Água O Quaxley, né? Pato de Água Que foi uma surpresa pra muita gente que gostaria de ter Que esse inicial fosse uma evolução mais imponente, né? E aí virou um Pato Que samba E é meio pavão, né? É um semi-pavão Que samba Virou um ganso meio loucura Então aqui, vamos abrir aqui Bom, no Quaxley, no Patinho Vem essa carta do Miriaidon grandona Tá? Que não vale nada É só uma carta pra amostra Temos isso aqui pra quem joga Eu não jogo Eu jogo videogame Vem essas três cartas aqui, ó O Quaxley Felizão aqui Numa posição diferente O Esprigatito E o Fui Coco E isso aqui é muito importante, ó Toma cuidado com isso daqui Muita gente pega um desses aqui Só que isso aqui tem que tomar cuidado Porque tem uma faquinha aqui, ó Tá vendo, ó? Ó Aqui, ó Opa Deixa eu colocar aqui, pera Ó, tá vendo? Ó a faquinha aqui, ó Tomar cuidado com isso aqui, tá, gente? Isso aqui é um broche, aí Daí você fecha Cuidado com isso aqui Tá? Bonitinho aqui Cuidado Fechou? E aí a gente vai ver Se vai começando com o Quaxley São seis pacotinhos O primeiro pacotinho E os pacotinhos são de Origem Perdida A Clefairy aqui O Lictang, o Pokémon Língua O Horsea aqui Temos a Dama Temos o Mr. Mime Temos a Energia E aqui Um pacotinho já foi Faltam cinco Mais um de Origem Perdida Temos um Zoro A de Rissui Paras de vir pra mim High Horn Abomasnow Cidade não queremos E um Macargo Com esses negocinhos aqui Brilhantes Você fala Nossa, é super raro? Não, não vale nada Tá aqui pra você que joga Eu jogo videogame Não gosto De jogar cartinhas de Pokémon Antigamente Muitos primórdios Eu jogava Olha que energia de Pode ser uma Premium Pode ser Ou a Dama Espero que seja a Dama Que ela é Acho que é valiosa Growleaf Se dote Depois de você E aí são as Irmãs Infortuno É, vamos ver Uma Um ponto aqui Pro Quaxle Tá, o valor tá aí na tela Pra você pesquisar os valores aí Tá, fica sempre atento Tá bom O valor tá aí na tela Já vai proteger Já vai proteger Aqui o Bronzong Energia, claro De metal Presta atenção E é uma energia de Carbink Não, não Poliwag Comala Espino Mais uma aqui Vamos lá O Ducklet Biplup Esse Ducklet é de massinha Tá, energia E energia Pórigonzi Tinha um Pórigonzi aqui Que eu pulei Último pacotinho Um litro Será que vai ter mais? Vamos torcer Um litro Chinks Uma corrita Por favor Depois de você Olha aí Namoros Então a gente vê que o Patinho tá indo bem Tá, Namoros O valor do Namoros aí Tá baratinho Tá aí na tela o valor Tá baratinho E a gente tem aqui duas Duas raras Para o Quaxle Parabéns Quaxle Vamos pra próxima Vamos lá para o Fui Cacão Fui Coco Com a carta do Mireidon gigante Aqui Temos diferente Dos outros Ele Como é a caixa do Fui Coco Ele tá numa outra pose Aqui com a bunda Aqui Ao invés de estar sentado Tá Os outros Vamos ver se são iguais Vamos ver Cadê Não ó Essa aqui É o que vem Na do Fui Coco O Quaxle E aqui vem O da caixa Do Quaxle Então esse aqui É o padrão E esse aqui É o diferencial Que tá na caixa Do Quaxle Tá bom O esprigatito Vai vir normal Ó Ele veio normal Porque não é a caixa Do esprigatito Fechou E é claro Que temos o pin Aqui Que temos O nosso broche Do Fui Coco Que é Diferente Claro óbvio Do Quaxle Tá bom Tá aqui pra vocês Verem melhor A qualidade possível Da sua vida Ok Vamos lá Um dos pacotinhos Do Fui Coco Roselia Rock Rough Seal Clássico Bronzong E Lick Lick Aqui pra vocês Então o primeiro pacotinho Volta o segundo pacotinho Horse Meditite Comendo umas uvinhas Tínamo Não Não Pórigo Tio E um Love Disque Agora Terceiro pacotinho Do Fui Coco Energia De água Metal Aipon Os macaquinhos Pinaraki Aranha E Tio Iki de Massinha Não Estão E Stonjourner Vamos pro Quarto pacotinho Quarto pacotinho Precisa ver alguma coisa Lick Tang Slugma Vem A Fairy Vem O Zeridge E um Gengar Então por enquanto Ó tem que vir duas coisas aqui Senão o Quaxle venceu Imagina vem ela Vamos lá Vamos lá Poliwag Gastly Rolief Hidon Koala Gengar Vem um Gengar Muito legal esse Gengar aqui E tava 20 reais antes Eu não sei se continuou Aumentou ou abaixou Então coloca aí na tela aí pra você Vou colocar Pra você ver se esse Gengar Ficou mais valioso Tá Nossa agora que eu vi que a mulher Tá cortando aqui ó Com uma facão aqui ó Meu Deus Deu um achado praticamente Aqui o Gengar Então vamos ver Tem que vir um raro aqui Senão eu acho que vai tá perdendo Vamos torcer Shuppet Uma chop de massinha Pikachu Acho muito bonitinho Com um moranguinho aí Meu Deus Caramba Como é da hora Será que eu já tirei? Eu não lembro Tanto que eu já tirei Olha agora que eu tô impressionado Aqui com esse raio Aqui no fundo ó Esse aqui é o Rose né Aqui o nome de Rossi O nome dele é original É o Rose Olha aqui Ó E agora a caixa verde Do Esprigatito Do gatinho de planta Vamos ver Nesse caso aqui Nesse caso aqui Vem uma carta Do Coraidon Mas aí dependendo da caixa Coraidon aqui Gigante Carta gigante Que eu já digo pra vocês Não troque sua carta rara Menorzinha Por uma gigante Que não tem valor Tá tirando a carta Que eu já mostrei pra vocês Milhares de vezes aqui Que é do Mewtwo Dourado Então veja o meu vídeo de ontem Que eu falo sobre isso O Fui Coco Vem o basicão Sentado Vem o basicão Do Quarks Em pé Só que pra vocês Terem uma noção Vem Um Esprigatito De outra pose Tá Mostrar aqui pra vocês Nas caixas Da concorrência Vem ele normal Nessa pose aqui Não é normal não Olhando pra Esquerda dele E esse aqui Olhando pra Direita dele Tá É uma carta diferente Tá bom As outras Vem normalmente Então Vamos lá Os últimos pacotinhos Pra ver se O Esprigatito Vence Você gosta do Esprigatito É a hora de você Torcer Tá Vamos lá O meu preferido É o Esprigatito É óbvio Tá no meu cenário É óbvio Não é o Banetos Vamos lá É o Ducklet De massinha O McRuff Se o clássico De novo ela E Jinx Vamos ver agora É o Poliwag O Grigar Gumi Não Conf Conf dá vontade De jogar o Dolor Night Então o Aclefairy Lictang Corsi Lumínion E um Poliwag Cara Só uma Um pacotinho Tem que ver algo Muito legal Se não ver nada Aí é complicado Em Copag Nossa Um Kirin Pelo menos Um Vimex do Kirin Que lindo Nossa Um Kirin Nossa Tem mais pacotinho Eu já abri tudo Caramba Vem um Kirin Ó Quem venceu A gente sabe Que foi o Fuercoco Mas Caramba Um Kirin Muito louco Hein Foi legal Foi uma experiência Muito legal E ó Tem mais vídeos Aí pra você Tá Amanhã Tem coleção Vou mostrar uma coleção Muito especial Pra vocês Vocês gostam do Mewtwo Ou preferem Outra Pokémon Vamos ver amanhã Beijo no coração Com vocês Com Deus Tchau